Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 23 a 36, exceto o item 29, pois eles serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Conforme que a decisão, com o interteúdo relator, a minuta do ato administrativo, a fundamentação, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Pelo indago dos diretores ou de algum interessado, se deseja destacar algum item do bloco, havendo interesse, submeto a votação os itens compreendidos 23 ao 36, exceto o 29. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Voto também pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada esta sexta reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.